Já tá filmando, tá vendo? Já tá filmando, mas fica filmando aí, vamos entrar lá dentro. Tem que tirar a mão da frente, o dedo da frente. Isso, isso, peraí. Vamos entrar lá. Tá mostrando o direitinho? Tá. Um pouquinho pra ele me morder. Morde, morde. Tá pedindo morder. Um é que ele morde a mão do dia com o outro. Vai lá, vai. Vai ter que conçar ele aí que ele fica quieto. E aí, Dugui, tá filmando aí, ó? Tô. É pequeno, Dugui? É, ele é mais tranquilo. Vai lá, gura, ó. Ele é mais tranquilo. Ele é num... Dois palos. Mede o que eu comentei aí, o que eu comentei aí. Mede da placa, mede. Deve ter uns dois metros. Vai, ó. Vai, vai. É, é... Ah, esse... Esse... Eu... Esse porco que eu já vi, foi um... Fumado que eu já vi. Hum? Dos que eu já vi, porco que eu já vi, os que eu já vi. Esse é o maior. Não é não, seu Bené? Aqui teve um porco. Um camarada que trouxe um porco aqui. Uma vez, que era maior que isso. É não. Esse porco ganha demais, seu Bené. Foi grande, seu Bené. É, que o porco tava mordo, né? Foi grande, seu Bené. Foi grande, seu Bené. Eu acho que o rio de pés, ó. Ó. A lagoa das porco é desse porco, seu Bené. Ah, ela é grande. Não tem mais dois pal, Bené. Na frente aqui, ó. Está andando isso aqui, ó. É dois palmos mesmo que chegar na parra dele, né? É, né? Pode ligar, seu Bené. Liga, vai apertar no... Pode apertar? É, no meio meio que sai. Tá vendo?